E aí, tu não vai tocar naquele assunto que tá te incomodando por dentro, eu sei que tu quer tocar. Cara, eu quero tocar. Pode ir, pode ir, vamos lá, eu tenho a explicação toda pra você. Como é que você se quebra, vai se recuperar no Flamengo e depois vai pro Corinthians? Eu tinha certeza que você ia jogar no Flamengo. Eu também tinha. E a vida inteira eu escutava que o Ronaldo era flabenguista. É, eu escutei a vida inteira. E o pior é que eu também tinha essa certeza. Flamenguista doente, treinando lá todo dia com os caras, esperando todo dia alguém, pô, e aí? Tá bem, né? Pô, tá melhorando. Eu não acredito que ninguém chegou em tu, cara. Broda, eu fiquei quatro meses treinando na Gávea com os caras, com os profissionais, com o time principal do Flamengo. Ficava ali na barba, fazia coletivo com os caras e tal. Pegava o goleiro reserva, chute a gol, pique e tal. Fazia tudo. Fiquei quatro meses. E eu tinha certeza absoluta que eu ia jogar ali. Que os caras, uma hora, eles iam ver. Pô, esse cara tá bem. Ele ficou bem. Ou então, pô, chega aí. Vamos fazer uns testes. Vamos ver como é que tá isso aí de verdade. Deixa eu ver se vai quebrar isso de novo. Ou vamos fazer um teste, alguma coisa. Qualquer coisa. Não fizeram nada, mano. E a diretoria, filho da puta, é, cara. Puta que pariu, cara. Hoje em dia, você ia jogar lá. Eu acho que era o Márcio Braga, o presidente. É, provavelmente. É, e cara... Passaram quatro meses, um dia eu fui no... Não, um dia eu fui num prêmio no centro, ali na Glória, no Rio. No hotel era Mundo Novo, alguma coisa assim. Fecharam até o hotel. E aí... Pô, esbarrei com o Andrés, cara. Do Corinthians. E... Aí, pô, tudo bem? Como é que você tá? Que não sei o quê. Pô, bem, bem. Ah, vamos falar. Vamos, vamos falar. É, no dia seguinte eu voltei lá, porque eram dois dias de evento, alguma coisa assim. Mas, desse dia pro outro, o Andrés já mexeu o pauzinho dele. É... Ligeiraço. Ligeiro, já contactou com o Joaquim Gravo, que era médico do Corinthians, até hoje. É... Já tinha uma galera mexendo os pauzinhos também. Vampeta, Djalminha, pô, Todé, que é um... Um personagem do futebol, empresário de futebol, queridíssimo, Todé. É... E aí, no final da tarde, encontrei eles na minha casa. Ele disse, pô, onde você tá? O jogo aqui enrolou o meu joelho. Ah, que não sei o quê. Vamos embora, vamos embora. Tá bom, tá bom, vamos embora. No dia seguinte eu encontrei o Andrés, no mesmo lugar. Viu ele com um guardanapo, com uma caneta. Começou, e aí, vamos já fechar esse contrato. Falei, pô, por exemplo. Vambora. Eu... Eu... Quem tá perdido não escolhe caminho, né? Pô, vambora. Eu queria era jogar, né, pô? Eu queria era jogar, pô. E assim aconteceu, cara. Porra, foi, pra mim, foi a mesma decepção que pra torcida do Flamengo. Mora, tem que matar esses caras que estavam lá, cara. Não, cara, não é matar os caras, não é. Mas muita gente escutando naquilo. Não, meu Deus, cara. Não é possível. Gente, cara. Não, é porque se até o outro dia... Mas e a política do futebol no Brasil, ela é foda. É foda porque... Porra, aí eu contei essa história, o cara já conta outra, pra também não ficar mal com a torcida, né? Não, mas sabe por quê, cara? Porque é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável que ninguém procurou ele lá nessa época. Quem que acredita nessa porra? Não precisava me procurar, eu tava lá, cara. Eu tava lá há quatro meses, porra. Tava treinando todo dia, eu tava lá, cara. Cara, tu não tá entendendo como eu tava, como tava os flamengueses. Pois é, cara. Caralho, vamos ter o Ronaldo, mané. Inacreditável, cara. O Ronaldo vai jogar no Mengão, caralho. Aí o cara fez a festa com o Corinthians. Então, pra mim, foi triste também. Porque, porra, eu sou flamenguista desde pequenininho, né, cara? E agora, metade corintiano. Metade corintiano, metade flamenguista. Aliás, botar... Eu tenho que dividir isso aí agora com o Valladolid. Aqui é a Europa, é outra coisa. Aqui é o Brasil. 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 Obrigado.